Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui por um motivo muito especial, são 10 anos do canal do YouTube, 10 anos do YouTube. É uma data, né? E para comemorar essa data, eu decidi fazer um vídeo de SMR com sons místicos, que foi o mais pedido lá no Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram, vai lá, aproveita, já vai lá, se inscreve. É uma pausa no vídeo, vai lá, se inscreve, para a gente ficar mais juntinhos diariamente, que eu estou lá diariamente. Então, vou mostrar para vocês alguns objetos místicos e fazer uns sonsinhos para vocês relaxarem, terem uma noite de sono bem agradável, bem tranquila, ok? Bom, é todo aniversário, tem que ter uma bebidinha, seja refrigerante, seja água, seja o que for. Mas como no meu primeiro vídeo, que me deu uma coragemzinha, digamos assim, de gravar, foi uma bebidinha, um licorzinho chamado Maruna, Eu decidi trazer para sempre, para esse vídeo comemoração há 10 anos, esse licor, e para quem não conhece, ele é assim, ele está bem gelado, para não dar dor de cabeça. E eu vou tomar um olhinho durante o vídeo, só para comemorar com vocês, se vocês forem no meu primeiro vídeo aqui do canal, vocês vão ver que eu estou lá, Bibericando, para ter coragem de gravar, cara, muito tímida, aliás, hoje dá som muito tímida, sabe? Mas não tanto quanto antes, mas ainda sou, bastante. Então, eu já peguei aqui a minha tacinha, eu acho até que esse domingo não é a mesma taça daquela época, sabe? Porque eu sou assim, daquelas apegadas, então, só se quebrar para eu trocar. Então, acho que era essa mesma taça que eu estava naquele dia. Vou colocar aqui um leitinho de taça. Eu acho legal porque essa taça, ela tem massa. Tem uma texturização, ó. Estava fazendo um ASMR assim, enquanto eu tomo um drink. Felicidades para nós, felizes para as anas de YouTube, saúde, paz, amor, dinheiro. São coisas boas. Ai, que delícia! Eu só fiz isso porque foi minha reação no primeiro vídeo. Então, eu fiz para reclam de um drink que todo aniversário tem que ter. Velinha! Então, já tá aqui a minha velinha roxa. Como eu tenho muito medo de fogo. Lembre-se, né? Que agora vocês sabem que eu sou uma bruxa que foi queimada na Inquisição. Então, eu já acendi a vela com toda a segurança aqui, porque eu morro de medo de fogo. E, a partir dela, eu vou acender os incensos. Então, eu vou posicionar a câmera para a vela, os incensos, para a gente fazer vídeo de ASMR+. Então, eu viro a câmera para cá e eu falo no microfone da câmera e o som sai melhor. Bom, pessoal, então essa aqui é a mesa que eu faço as gravações, que eu jogo as cartas de Lenormand ao Paralho Cigano. Hoje está com uma decoração especial de aniversário. Tenho até um coraçãozinho roxo. Olha aqui o meu coraçãozinho roxo. E, para fazer o clima da gravação, eu acender uns incensos especiais para dar bastante sorte para o canal. Para vocês também. Então, vamos começar respirando no fundo, que vai ser um vídeo de meditação. Vai ser um vídeo de comemoração aos 10 anos do canal de ASMR e de meditação. Eu acho que é uma coisa muito importante, que a gente precisa na nossa vida, né? Meditar. Tentar diminuir a ansiedade. Então, eu posicionei a câmera assim para vocês ouvirem minha voz mais pertinho, porque a minha câmera não tem entrada para microfone. Então, eu tenho que falar bem pertinho da câmera. Mas, como ela tem dois microfones embutidos, eu consigo fazer o efeito bem caseirinho, mas eu consigo fazer o efeito do microfone duplo, né? Então, agora eu vou acender alguns incensos especiais, vou mostrar para vocês e dizer para que servem, caso vocês queiram adquirir. Aí vocês vejam na cidade de vocês. Eu compro geralmente nessas lojinhas made in China. Então, eu vou começar com esse incensos de violeta, que é para autoestima e confiança. Porque violeta é minha cor preferida e porque eu estou precisando de muita autoestima e confiança. Então, eu vou acender um desses incensos aqui, pedindo que a nossa autoestima melhore, que a nossa confiança melhore, que a gente consiga enxergar a beleza em nós mesmos. Então, ele já está aceso. Eu vou fixar ele aqui atrás da vela. Um pedestalzinho que eu tenho aqui. Opa! Tenho que cuidar para não dar um acidente aqui, porque... Gravando, falando, prestando atenção nessas coisas aqui, né? Agora, eu vou acender um incenso de sandano, que ele é para o sucesso e para afastar energias negativas. Apenas! Um nylon ned taste diante. Um jest aqui novos. Queoo é a espécie, né? Podem sentir o cheirinho, é muito gostoso, é muito intenso, o perfume do santo é maravilhoso. Então, estou desejando sucesso para vocês todos que estão assistindo esse vídeo e para o canal também, claro, para a gente continuar aqui, se encontrando semanalmente. Vou apoiar aqui atrás também, agora tem que tomar cuidado para não cair tudo isso aqui por cima da ferro, acho que vou tirar até aqui da pise, colocar aqui embaixo, aí fica mais seguro. Agora eu vou acender um incenso de rosa vermelha, afrodesíaco e para paixão. Paixão, mistério, esperança. Ah, tem da rosa negra e da rosa vermelha, vou acender as duas. Rosa vermelha é afrodesíaco e paixão. Uau, o fogo está bem aceso. Tem bastante paixão aqui, bastante fogo. Então, desejo a você muita paixão. E o quarto incenso que eu vou acender é a rosa negra. A rosa negra é paixão, mistério e esperança. 例えば, eu depois não adoromo. A rosa negra é a rosa negra. Gente, tem um aroma tão gostoso aqui, pena que câmera ainda não tem cheiro, mas eu tenho esperança que câmera um dia vai ter cheiro. Eu vou mostrar meus perfumes dos incensos, vocês vão ver como são cheirosos. Como eu tô mostrando para o lado de lá, não tá focando meu rosto, não preciso de tanta luz, eu vou desligar a luz para dar um efeito mais aconchegante no ambiente, tá, gente? Agora eu vou mostrar alguns elementos místicos para vocês, vou fazer uns sonzinhos bem aconchegantes, bem suaves, para vocês relaxarem e a gente vai conversando sobre o significado desses elementos místicos. E o primeiro deles é a mão de Fátima, junto com o olho glico, é o símbolo máximo da proteção, né? Então eu gosto muito desse amuleto aqui, que eu deixo lá perto da minha porta de entrada, que é para qualquer pessoa que entrar na minha casa, se tiver alguma má intenção, que seja bloqueado. Despenuro por aqui e ele fica assim. Então esse é um dos elementos de proteção que eu tenho em casa que eu mais gosto. atrás ele é assim, todo proteado, e na frente ele tem esses desenhos. Eu adoro esse amuleto de proteção. Agora eu vou mostrar para vocês a minha pedra preferida, meu cristal, que eu amo muito pela cor, pelo significado. O significado dele é conexão com espiritualidade, que é ametista. E lá vocês estão vendo ao fundo como tem coisas roxas no meu cenário. A minha roupa, estou com um casaco roxo, uma blusa roxa. Hoje, casualmente, não estou com meu anel roxo de ametista, mas geralmente eu estou. Então, assim, a cor roxa lá, roxa, violeta, lilás, né? As matices, né? Elas me transmitem muita paz, muita harmonia. É uma sensação de bem-estar muito forte. Então, quando você precisar dessa paz, dessa harmonia, vocês acendam uma vela roxa, um incenso de mirra ou de sandalo e tenham, se possível, um cristalzinho de ametista. Pode ser um cristal, um pingente, um colar, né? Lembrando que eu faço os amuletos de pedras e cristais, então vocês podem estar encomendando algum especial para vocês através do meu trabalho também com os amuletos. Então, essa é a pedra ametista. Eu vou tentar fazer algum somzinho com ela, através das unhas. das unhas. É, o microfone da câmera não pega muito. Eu queria mostrar para vocês um raio de arco-íris que ela tem, ó. Não sei se vai dar para vocês verem. Acho que dá. Aqui na região, ela tem um raio de arco-íris e é bem energético, assim, esse fecho, assim, de arco-íris que ela tem. Então, eu amo essa ponta de ametista. Acho ela deslumbrante. Outro cristal que eu amo, esse é para o amor. Amor verdadeiro na sua forma mais sincera, mais pura. Crianças também podem ter esse cristal, viu? Porque criança é o símbolo da pureza, né? Então, eu tenho aqui dois cristais de quartzo rosa. Então, quem busca um amor verdadeiro, sincero, puro como o amor de uma criança, eu super indico um quartzo rosa. Esse é o quartzo do amor puro, do amor em todos os sentidos, de todas as formas. Então, esses são meus quartzos rosa. Tem mais duas ametistas aqui que eu quero mostrar para vocês. Elas são um pouco diferentes. Eu tenho uma trusa de ametista, que é aquela parte que fica assim dentro da rocha, né? A parte mais bruta da pedra. Dá para ver até ali a rocha mesmo. E tem outra ponta de ametista, mas ela é mais simples um pouco. Porque a pedra ametista, quanto mais escurinha, mais nobre ela é. Então, essa aqui é um pouco mais simples do que aquela outra ponta de ametista. Então, essa aqui é uma ponta de ametista, que é uma ponta de ametista. Como se eu não for bater muito, porque senão pode quebrar, sabe? Então, eu não vou bater demais para não quebrar os cristais. É pedra, mas tem a parte bem sensível também. E os incensos estão queimando. Vou levantar um pouquinho para vocês verem. Vou botar a câmera. Ó, estão queimando. Juntamente com a vela. Aí a gente tem a pedra pirita também. Conhecem a pedra pirita? A pedra pirita, ela tem um apelido. Quem é que sabe o apelido que ela tem? Pois então, ó, aqui tem outro tipo de pedra pirita. Essa aqui é mais bruta, essa aqui é um pouquinho mais lapetada. E a pedra pirita é conhecida como ouro de tolo. Tem até uma música do Hal Seixas chamada Ouro de Tolo, sabe? E eu não vou cantar aqui porque pode ter direitos autorais. Alguém pode reivindicar e tirar o vídeo do ar. Mas pesquisem aí. Ouro de Tolo Hal Seixas é uma música bem conhecida. Só que pelo nome talvez muitas pessoas não saibam de que música se trata. Bom, e ela tem esse nome porque ela era muito confundida pelos garimpeiros de ouro. Eles achavam que era ouro porque brilha bastante essa pedra. Um brilho meio dourado, né? Então, assim, os garimpeiros menos experientes achavam que era ouro. E quando iam ver não tinha valor quase nenhum. Quer dizer, tem valor, mas não o valor do ouro, né? Então, vinha a decepção. Foi isso que tem esse nome de ouro de tolo. Bom, tem um outro papelinho que eu acho bem legal, que eu quero mostrar pra vocês. Esse aqui é um sininho. Eu já tinha um enfeite de natal bem simples, ó. Até com a colinha ali ainda. Mas eu acho para o modelo bem legal. Bem relaxante. Quero comprar um sininho de verdade. Daqueles que a gente faz para pedir permissão para os orixás para tirar as cartas. Mas, por enquanto, temos esse aqui. Bom, gente. E aí, deixa eu falar para vocês mais uma coisa sobre as pedras. Que são as pedras feitas em laboratório. Chamam de pedras falsas, mas não é falsa. Não são falsas. São, na verdade, feitas em laboratório. São pedras de verdade. São até mais resistentes do que aquelas que eu mostrei anteriormente. Essa aqui é a pedra do sol, ó. Ela tem esse brilho super dourado. E não é purpurina, como muita gente diz, não. E o objetivo de ser feito em laboratório é justamente para ela ter esse brilho que remete ao brilho do sol. E eu tenho aqui a pedra estrela também. Que, como vocês podem ver, ela tem essas partículas azul marinho. E prateadas que são para remeter às estrelas. Então, são duas pedras que eu acho lindíssimas. Eu faço bastante amuletos com essas pedras, porque ambas têm o significado da prosperidade e do sucesso. O sol também é ótimo para a vitalidade. A pedra do sol é ótima para a vitalidade. Então, se você tem depressão, se você está precisando se animar um pouquinho, essa pedra é fantástica para isso. E a pedra estrela é mais para alcançar algum sucesso em uma área específica. Pode ser principalmente profissional. Então, são duas pedras lindíssimas que chamam de falsas. Mas, na verdade, não são falsas. São apenas feitas em laboratório. Porque na natureza não existe nenhuma pedra com tanto brilho assim. Então, fica aí minha dica de amuletos para a gente quebrar esse paradigma. Agora, uma outra pedra muito bonita para proteção. É a pedra olho de tigre. Ela é feita especialmente para proteção. Então, quem está se sentindo carregado, portador de inveja, é uma pedra que se faz amuletos muito poderosos. Eu amo demais, amo de paixão essa pedra. E tenho alguns amuletos dela. Tenho anel, tenho pulseira, colar. Eu amo essa pedra. Bom, gente, então eu quero agradecer a companhia de vocês nesse dia tão especial aqui para mim no canal. São dez anos aqui no YouTube. Eu estou muito, muito, muito agradecida, muito feliz por terem pessoas que estão aqui desde os primeiros vídeos. Ou principalmente desde a época que eu comecei a gravar o ASMR. Muito, muito, muito obrigada por estarem comigo. Se não for dez, que seja nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Mas o importante é que vocês estejam comigo daqui por diante. Então, muito obrigada pela companhia desses anos. Sejam quantos anos forem, o universo abençoe vocês com muita paz. Então, um beijo. Fiquem com meus. E até a próxima. Não se esqueçam de comentar, de avaliar. Se vocês gostaram do vídeo, isso é extremamente importante para a gente gravar, ok? O YouTube recomenda para mais pessoas, para o nosso canal crescer e continuar gravando vídeos. Se assim vocês quiserem.